E voltamos! Pois é, vocês devem estar achando o cenário diferente aqui. Hoje vai ser meu primeiro jogo no canal como goleiro de aplicativo. E aí você pode me perguntar... Ai Gustavo, o que eu tenho a ver com isso? Na verdade existem algumas diferenças entre jogar como goleiro de aplicativo ou goleiro fixo. Vou falar o que eu acho. Bom, quando você joga com goleiro fixo existe uma grande diferença, porque você já conhece todos os atacantes, todos os zagueiros. Você sabe como cada um joga. Agora, quando você joga como goleiro de aluguel isso já muda um pouco. Primeiro, essa é a primeira vez que eu venho jogar nesse campo. O campo é grama natural e como goleiro de aluguel você não conhece ninguém. Então você não sabe como aquele atacante chuta, se ele chuta com a perna direita, com a esquerda. Você também não sabe o nome de zagueiro. E aí como que você chama o zagueiro para falar para ele dividir uma bola ou para avisar que tem alguém nas costas dele? Geralmente você chama... Ô campeão! Ô fera! Zagueirão! Pois é, tem muito disso. Então essa vai ser minha primeira experiência como goleiro de aluguel. Para aqueles mais assíduos do canal, vocês sabem que eu já jogo com três turmas fixas. E hoje é quarta-feira, dia 20 de abril. Acontece que o nosso jogo de quarta-feira não completou o quórum suficiente. Isso fez com que eu tivesse que ligar meu aplicativo de goleiro de aluguel para gerar um conteúdo e trazer aqui para o canal. Então já vale o seu like, já vale a sua inscrição. Vamos para o vídeo. E só lembrando, primeira vez que eu jogo nesse campo, grama natural. Vamos ver como eu vou me sair, beleza? Vamos lá para o jogo. Valeu! Ah, e o que a gente consegue ver é que ele é um campo de redução lateral. Ele é bem curtinho na lateral. O gol parece ser um pouco menor do que aqueles que eu venho jogando em sintético. E o gramado está seco, né? Essa é a melhor posição que dá para deixar essa câmera com o arco desse gol. O gol realmente é menor do que eu estou acostumado a jogar. Bem menor. Só não é menor do que o da quadra de sábado. Mas é pequeno. E a galera joga com um abadá aqui, meu. Por enquanto, sem novidades. Como eu falei, o ruim de não conhecer ninguém é não chamar pelo nome. E aí você tem que falar, vai, saqueirão! Um a zero, um a zero. No momento que a câmera desligou, eu tomei um gol. Um a um. Bom, aquela bola do cantinho, ela estava fora, mas eu fui. Uma bola saídinha. A vantagem desse gol pequeno é que fica difícil para o atacante fazer o gol. Ainda mais se você vai fechando ele meio que em X. Aquela primeira bola ali de cantinho, ela estava fora, mas eu acabei espalmando. E eles fizeram um gol logo depois que a GoPro parou de gravar. Dá para perceber aqui que é uma galera com uma idade um pouco maior. E o pessoal se respeita muito. Diferente quando você vai jogar com uma pessoa, com pessoas mais novas, né? Não que mais jovem, inconsequente. Mas não pensa muito na jogada. Obrigado, mané. Vai jogar, vai jogar, vai jogar. Que isso? Aquela chapada, hein? Aquela chapada lá. Aguou, aguou, aguou. Ah, morreu. Ah, morreu. Vou arrastar aí. Estou tomando uns gols que eu não achei que eu fosse tomar, viu? Tomei um gol de canto aqui. Impressionante, a bola chegou muito rápida no cantinho. E agora, se não me engano, deve estar 2x0 para os caras. Vamos lá. Que bom, moleque. Que bom. Estou jogando uma bola. Vai fazer. Ah. Ah, gol. Uh, bela bola. Boa, você entregou a bola. Desenrola. Bote. Joga de latim. Olha lá. Bela. Boa. 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 O jogo é bem tranquilo aqui, na verdade. Como eu falei, o pessoal é bem amigo. Todo mundo se respeita muito, então isso é bem legal. Está valendo a pena jogar aqui para caramba. O gramado é diferente. O kick-up da bola é diferente aqui, em grama natural. E a grama está bem seca, então ela está quicando bem. Segura-se. Vai embora. Calma-se. Bateu. Boa. 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 uma coisa de jogar na grama você volta pra casa meio sujo a máquina de lavar vai sofrer valeu time nossa eu achei que ia errar esse gol engraçado que o gol é pequeno aqui mas as vezes você perde a referência do tamanho do gol e as vezes você até acha que a bola está fora mas ela está muito no canto pegou, pegou que nervosismo oi, oi, oi não, não estava não acho que estava não, não estava não acho que estava fora bela bola oi, oi, oi oi, oi, oi oi, oi, oi valeu garoto oi, oi, oi oi, oi, oi oi, oi, oi oi, oi oi, oi faço uma defesaça e tomo um gol desse vim da bola pode ir goleiro rápido boa valeu valeu garoto é possível valeu valeu tem que fazer valeu vim da bola valeu, valeu 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 zagueirão me salvou aqui agora acho que ficou 3x0 pra gente galera gente boa pra caramba e goleiro de aluguel né é isso aí é um joguinho que você joga e não sabe quem é direito mas valeu a experiência pessoal muito gente boa campinha tá aprovado também se inscreve no canal dê seu like e a gente se vê em um próximo vídeo talvez como goleiro de aluguel ou não tchau